Sou da Baixada, eu sou de Duque e de Caxias Managua e Sapo, todo dia é alegria Venho cantar, esse rap com certeza Eu falo da matança e da nossa natureza É bonito demais, naturaliza DJ É nesse rap amigo, eu venho lhe falar Uma coisa importante que muitos deixam pra lá É a água que eu bebo, o ar que eu respiro Dá árvores e frutos, é esse chão que eu fiz O vento balança a folha, a fruta cai no chão Eu olho para o mar e vejo a imensidão O sol se põe no horizonte, uma imagem tão linda A lua vem em seguida, trazendo harmonia Eu sou da Baixada, eu sou de Duque e de Caxias Managua e Sapo, todo dia é alegria Venho cantar, esse rap com certeza Eu falo da matança e da nossa natureza É essa natureza que habita o mundo inteiro É exclusividade para o povo brasileiro A nossa Amazônia que é o pulmão do mundo Mas o homem não pensa e provoca absurdos Eles derrubam árvores que fazem a matança Até o Boto Rosa já entrou na dança Matam os animais que não podem se defender E tiram suas peles para poder vender Sou da Baixada, eu sou de Duque e de Caxias Managua e Sapo, todo dia é alegria Venho cantar, esse rap com certeza Eu falo da matança e da nossa natureza É meu amigo, eu já cansei de escutar Que isso são coisas que podem prejudicar Só, só os ecologistas que vão pra lá lutar Mas eles sozinhos, nada vai adiantar Porque precisam do apoio De todo o Brasil Mas muitos viram as costas E fingem que não viram Mataram o Chico Mendes Você pode crer Só porque a natureza ele queria defender Lutamos pela natureza e não podemos desistir Eu sou o MC Sandro, eu sou o Márcio MC Sou da Baixada, eu sou de Duque e de Caxias Managua e Sapo, todo dia é alegria Venho cantar, esse rap com certeza Eu falo da matança e da nossa natureza Sou da Baixada, eu sou de Duque e de Caxias Managua e Sapo, todo dia é alegria Venho cantar, esse rap com certeza Eu falo da matança e da nossa natureza É bonito demais